No dia de Natal o impostômetro alcança 3 trilhões de reais pela primeira vez. É isso aí. Esse ano vai 3,5. 3,4, 3,5. Fácil. Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. Depois, os próximos passos, né? Os próximos passos são não existir mais moeda física, depois o imposto ser cobrado diretamente na tua conta bancária e a última etapa é o dinheiro com data de validade. Vocês querem anotar? Vocês querem anotar aí ou não? Quais são os próximos passos? Próximo passo é não ter mais dinheiro físico. Então tudo vai passar pelo PIX, tudo vai passar pelo Radar do Estado. Ok. O PIX tá aí, né? Muito legal. Depois, o imposto vai ser cobrado diretamente... Pra que fazer declaração de imposto de renda? Se não existe mais dinheiro físico, o Estado sabe quanto que entrou na tua conta, quanto que saiu, quanto que tu ganhou, quanto que tu perdeu. O Estado sabe tudo. O Estado sabe tudo. Então a gente não precisa mais fazer declaração de imposto de renda. O imposto já vai ser com os 27,5% do imposto de renda. Já cobra... Não, não. Já cobra ali. Caiu mil reais na tua conta? Já cobra 270 com 50. Já cobra 275 pro governo. Não, mas esse dinheiro... Não, veja bem. Esse dinheiro aqui é livre de imposto de renda. Não. Primeiro eles vão cobrar o imposto. Depois você tem que entrar pedindo. Não, mas isso aqui já foi tributado antes. Porque... Primeiro eles vão tirar. Depois você vai ter que pedir de volta. Entendeu? Depois você vê isso aí. Depois você vê esse negócio aí. E a última etapa vai ser o dinheiro com... Vai ser o dinheiro com data de validade. O dinheiro entrou na tua conta? Você tem X dias pra trocar esse dinheiro. Pra que isso? Pra movimentar a economia. Pra... De uma maneira... De uma maneira não natural acabar movimentando a economia. Entendeu? E aí vai ter aquelas paradas, né? Eu vou vender pra mim mesmo certas coisas. Vou ter que mexer na minha empresa. O rico vai dar um jeito, cara. Quem ganha um certo salário vai dar um jeito. Quem não vai ganhar um certo salário e não vai... E vai ser obrigado a financiar uma casa, financiar um carro e financiar uma faculdade e ser pobre pro resto da vida, vai ser a gente. Aí eu vi ali, ó. O Jailson Nhu mandou aqui, ó. Na China já é assim. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Nossa, André. Isso aí me parece teoria da conspiração. Na China já é assim. Já é assim. É, meus queridos, um grande abraço. Um grande abraço a todos aí, cara. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. O Elias Bretas botou ouro disparando em 3, 2... Não. Não, não, não. Porque o ouro não vai mais ser vendido, cara. Não vai mais ser vendido. E eu digo mais. Eu digo mais. Assim como os Estados Unidos fez lá atrás também, possuir ouro num futuro muito em breve pode ser que se torne crime. Você vai ter que pegar o seu ouro. Eles não vão pagar 300 e poucos pilagrama como é hoje, né? Eles não vão pagar isso, né? Então, ó. Você tem aqui, ó. Você tem uma aliança aqui. Você tem a aliança. Essa aliança aqui, sei lá. De ouro, sei lá. 500 reais, não sei. 700 reais, não sei. Ah, essa aliança aqui, você vai ter que dar pro Estado. Você vai ter que entregar pro Estado. É, mas... Ai, André, isso... Isso nunca vai acontecer. Aconteceu nos Estados Unidos, cara. Que é o país mais livre do mundo. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Onde eles falaram, não. Entrega todo o teu ouro pro Estado. Era proibido ter ouro. Guardado. É, não. Isso não vai acontecer. André, esquece isso aí. Esquece isso aí. Não vai acontecer isso aí. Não vai. Não vai. Já... Isso tudo, né? Boa parte disso, na verdade, já tá na agenda do World Economic Forum. Do Fórum Econômico Mundial. A meta deles é até 2030 não ter mais dinheiro físico. Porque assim os Estados podem escravizar toda a população pela moeda. Então, nos próximos anos, vocês vão ver que cada vez mais... O que vai acontecer nos próximos anos? Cada vez mais eles vão criar uma aura em cima do Bitcoin, por exemplo. Falando que o Bitcoin é ruim. Falando que o Bitcoin é uma merda. Que é só bandido, narcotraficante, estuprador de girafas que utilizam o Bitcoin. E isso vai ser uma narrativa que vai ecoar cada vez mais, 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 mais. E é por isso que eu falei pra vocês. Nós estamos hoje numa janela de oportunidade. Nós estamos hoje numa janela de oportunidade. Onde ainda tem algumas pessoas malucas da cabeça. Que ainda aceitam papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político bananense. No caso, o dinheiro, né? Moeda Fiat. Eles ainda aceitam moeda Fiat. Tu compra dólar e troca dólar por Bitcoin. Ainda existe essa janela de oportunidade. Tem vários países do mundo. Tem vários países do mundo que não tem mais essa janela. Tem vários países do mundo que a moeda deles não se troca. Não consegue trocar mais a moeda deles por Bitcoin. Entendeu? E isso vai... E isso vai começar cada vez a se intensificar mais. Ah, André, mas eu não tenho muito dinheiro. André, eu só poderia botar mil reais em Bitcoin. Se eu... Eu hoje sou um empresário falido. Você sabe. Hoje eu sou um empresário falido. Graças ao governo do amor. Mas, ok. Hoje eu sou um empresário falido. Assim que começar a sobrar dinheiro no meu bolso. De alguma forma. Nem que eu tenha que chupar um canavial de rola. Assim que começar a sobrar dinheiro na minha conta. A primeira coisa que eu fazer é... Comprar Bitcoin. E eu vou fazer isso. Vocês eu não sei. Vamos rezar pra esse ano talvez sobrar um pouco de dinheiro. Eu acho difícil. Eu acho difícil. 2023 eu não sou pra porra nenhuma. Eu acho difícil em 2024 sobrar alguma coisa. Mas, se sobrar, eu vou fazer isso. Entendeu? Só que vocês não são idiotas, né? Vocês não vão comprar Bitcoin na Binance, né? Vocês não vão comprar Bitcoin no Nubank. Vocês não vão comprar Bitcoin no Mercado Livre, né? Mercado Pago. Sei lá o que que tá vendendo Bitcoin. Vocês vão comprar Bitcoin... Bom, eu não vou explicar mais nada porque eu não tenho Bitcoin, nunca comprei Bitcoin, não tenho carteira Bitcoin, não tenho nada disso e não entendo nada disso, né? Olha bem. E eu vou pegar Canadá. E eu vou comprar Bitcoin. E eu vou comprar sair ya da taggedもの Nubank. E eu vou comprar'll uma análise de infância que eu sei. E eu vou comprar Caixa. E eu vou comprar Bitcoin... Obrigado.